Música Municípios vão receber mais de 360 milhões de reais para combater a dengue. Outros 82 milhões vão ser destinados para 29 hospitais universitários federais investirem em atenção à saúde. 70 municípios de Minas Gerais receberam hoje mais um lote de retroescavadeiras pelo PAC. Já chega a 640 o número de máquinas entregues no estado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. As atividades do governo federal já podem ser acompanhadas pelo Facebook. Foi lançada hoje pela presidenta Dilma Rousseff a página do Palácio do Planalto na rede social. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Ministério da Saúde autorizou hoje a liberação de mais de 360 milhões de reais para que os municípios façam ações de vigilância, prevenção e controle da dengue. Dados divulgados ontem revelam que 157 cidades estão em situação de risco para a doença e outras 525 em estado de alerta. Os recursos representam um acréscimo de mais de 100% em relação ao que foi liberado pelo governo federal no ano passado e contempla todos os municípios do país. E também hoje foi autorizada a liberação de cerca de 82 milhões de reais para 29 hospitais universitários federais de todas as regiões do país investirem em atenção à saúde. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Vão atender instituições de 18 estados e do Distrito Federal. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é o maior beneficiado, com 6 milhões e meio de reais. A liberação dos recursos está condicionada à comprovação pelos hospitais da necessidade do pagamento imediato. E nessa semana também foi anunciada a liberação de quase 21 milhões de reais para a aquisição de equipamentos de videocirurgia que vão para 10 hospitais universitários. Um exame de rotina que é um aliado no combate ao câncer de cólido útero. O Papa Nicolau deve ser feito em mulheres entre 25 e 64 anos a cada um ou dois anos. Nos últimos três anos, mais de 200 milhões de reais foram investidos no controle da doença. A servidora pública Jocely, de 48 anos, faz exames preventivos todo ano. O Papa Nicolau e a mamografia. Ela conta que há dois anos tirou múltiplos nódulos do seio esquerdo. Tem aquele trabalho preventivo, né? Porque aí a gente vai detectar antes o câncer do colo do útero, do seio, né? Porque aí a gente pode se tratar antes que vire algo assim, tipo um CA, né? A aposentada Maria Vilma, de 54 anos, quer envelhecer com saúde. E o exame Papa Nicolau, segundo ela, é uma forma de prevenir o câncer de cólido útero. Não adianta a gente, você ter uma alimentação saudável, ter tudo saudável, mas o seu corpo, você precisa saber, né? Se está bem, se realmente está bem. Porque a gente vê o exterior, mas você não vê lá dentro, né? No Distrito Federal, ainda morrem por ano 70 mulheres vítimas de câncer de cólido útero. O caminho para o tratamento é o diagnóstico precoce. Aqui em Brasília, carretas itinerantes como esta vão até as mulheres para fazer os exames preventivos. As três unidades juntas realizam por mês quase 9 mil exames. Toda mulher tem a obrigação, a responsabilidade de zelar por sua saúde. E o zelo por essa saúde passa por fazer exames preventivos periodicamente. Só no ano passado, foram realizados em todo o país, pelo Sistema Único de Saúde, quase 11 milhões de exames Papa Nicolau. Deste total, 77% foram feitos em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Nos últimos três anos, o governo já investiu mais de 223 milhões de reais no controle e prevenção do câncer de cólido útero. Para ampliar e qualificar o número de exames realizados no país e dar mais segurança ao resultado final dos exames, este ano serão investidos mais de 23 milhões de reais para o incentivo a essa qualificação. O câncer de cólido útero, ele é um câncer que ainda é importante no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste. Isso vem mudando na região sul e sudeste, mas na norte, nordeste e centro-oeste é um câncer importante e é um câncer passível de prevenção. Se a gente faz o exame do Papa Nicolau no tempo certo e detecta a lesão de forma precoce, a gente trata e tem cura. Então, é importante que esse exame seja bem feito e tenha qualidade. Mais 80 militares das Forças Armadas Brasileiras chegaram a Porto Príncipe para atuar na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que é conhecida também como MINUSTA. O grupo está substituindo outros 80 militares que encerraram a missão após seis meses de trabalho. Até o dia 5 de dezembro serão substituídos 1.450 integrantes. No Haiti, os militares brasileiros realizam atividades de assistência humanitária e atuam na reconstrução de pontes e estradas do país. Hoje é o dia da consciência negra. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Várias atividades para celebrar a data estão sendo realizadas em todo o país. E 1.047 municípios decretaram feriado nacional no dia de hoje. Dentro desta Semana da Consciência Negra, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou campanha eletrônica para divulgar o Estatuto da Igualdade Racial. A ideia é promover e ampliar a difusão dos direitos previstos no documento. O estatuto pode ser encontrado no site da CEPIR na internet. Em todo o país, existem mais de 200 mil famílias quilombolas. Desse total, pelo menos 37 mil já contam com a Declaração de Aptidão ao Pronaf, um documento que funciona como o CPF do campo e dá ao agricultor acesso às políticas públicas do governo federal. Várias ações vêm sendo realizadas em todo o país para que, cada vez mais, as famílias quilombolas tenham acesso à Declaração de Aptidão ao Pronaf. Aqui ao meu lado, Edmilton Serqueira, que é o coordenador-geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Edmilton, muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiramente, que tipo de iniciativas são essas? Bom, dentre as iniciativas que o governo federal vem realizando para garantir a ampliação do número de DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, o governo federal vem realizando um conjunto de ações. Dentre elas, mutirões que estão sendo realizados no Brasil, como o que realizamos agora no mês de novembro, o mês da Consciência Negra, de Zumbi, lá no quilombo de Pitanga de Palmares, no município de Simões Filho, na Bahia. Onde dezenas de famílias puderam ter a sua declaração emitida. Já são mais de 37 mil famílias com acesso à declaração. E qual que é a ideia? É universalizar? A ideia é essa, é universalizar de forma que nenhuma família quilombola no Brasil fique sem esse importante documento certo que dá acesso a um conjunto de políticas públicas do governo federal. Bom, a declaração funciona como um CPF para quem mora no campo e dá acesso a políticas públicas. Que tipo de políticas públicas? Bom, são inúmeras. Dentre elas, nós podemos destacar a aquisição, certo, pelo governo federal, através de dois programas de compras públicas. O PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, os quilombolas de posse da DAP podem participar desse programa, ofertando seus produtos e o governo comprando. Temos também o serviço de assistência técnica e extensão rural, onde a família, para receber esse serviço do governo, ele precisa ter também a DAP. E o próprio PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, através do programa Minha Casa Minha Vida, para que as famílias quilombolas tenham acesso a esses programas e outros, ela precisa ter a DAP. Bom, essas 37 mil famílias que já têm a declaração, como é que o governo chegou até essas famílias? Bom, nós temos, o governo brasileiro, o processo de reconhecimento dessas comunidades, a partir da certificação, certo, que é feita pela Fundação Cultural Palmares, que é vinculada ao Ministério da Cultura. Então, existem cerca de 2 mil comunidades quilombolas no Brasil, já certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Então, esse é o ponto de partida, vamos assim dizer, para que essas comunidades quilombolas tenham acesso a essas políticas. Esse é o ponto de partida, mas e daqui para frente, como uma família quilombola deve fazer, deve proceder para conseguir ter acesso a essa declaração? Bom, ela pode... a primeira coisa é procurar a Fundação Palmares, aquelas que não são certificadas, para obterem o seu certificado. De posse dele, ela poderá estar tendo acesso a DAP, através dos sindicatos de trabalhadores rurais, através das empresas de assistência técnica, e agora, a partir do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que passa a ser também entidade emissora desse tão importante documento para o agricultor familiar brasileiro, dos quais as famílias quilombolas se incluem. É um documento, então, que garante a sustentabilidade das comunidades quilombolas? Com certeza. Aí, numa discussão relacionada ao processo de segurança e soberania alimentar e nutricional das famílias quilombolas, esse documento, ele só vem a reforçar, na medida que as famílias produzem os alimentos e uma parte desses alimentos é utilizado no autoconsumo e o excedente é colocado para comercialização. Então, de posse da DAP, as possibilidades de comercialização desses produtos se ampliam. Ok, Edmilton Serqueira. Muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente na NBR. Quem quiser mais informações sobre a declaração de acesso ao PRONAF, pode entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. E trabalhadores rurais estão recebendo as primeiras casas do Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. Seu José é um pequeno agricultor que mora no assentamento da Reforma Agrária Fazenda Larga, no Distrito Federal. Ele vive numa pequena casa com a família e, no mesmo terreno, de pouco mais de dois hectares, produz mandioca, milho, feijão e hortaliças. Mas agora, ele se prepara para deixar a moradia antiga. Seu José recebeu uma das primeiras dez casas entregues a assentados da Reforma Agrária no país, pelo Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. As casas entregues são padronizadas como essa daqui. Tem cerca de 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Cada uma parcela é de 280, né? Aí, foi mais satisfação, a gente ficou. A gente nunca esperava conseguir uma casa nova com esse custo, né? 83 famílias moram no assentamento da Fazenda Larga, que existe há 10 anos. Além das dez casas entregues, há outras 22 em construção e cinco sendo reformadas. Só no Distrito Federal, a estimativa é que sejam contratadas para a construção 400 casas até o final do ano, no investimento de mais de 12 milhões de reais. Nunca num país teve uma ação dessa já direcionada para esses pequenos agricultores, né? E oriundos da Reforma Agrária. Então, hoje eles já têm uma casa digna, né? Uma casa que não era como os moldes antigos, né? Que era muito menos. E esse subsídio de dado pelo governo federal de 96%, né? Em cima do valor da casa que eles estão construindo. Podem participar do Programa Nacional de Habitação Rural, agricultores familiares, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, extrativistas, comunidades quilombolas e tradicionais, povos indígenas, além dos assentados da Reforma Agrária. O mais importante para a participação é que essas famílias estejam organizadas em cooperativas, em sindicatos, em entidades organizadoras que possam representá-las perante a Caixa. O dinheiro para a construção e reforma das casas é do governo federal e o subsídio ao produtor é de até 96%. Além das casas entregues aos assentados da Reforma Agrária, o programa já beneficiou mais de 80 mil famílias de agricultores familiares e trabalhadores rurais em todo o país. Desde 2009, já foram investidos mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais no setor. O volume de recursos é significativo, cada unidade está saindo a 29 mil reais por casa, quer dizer, é um valor suficiente para fazer uma boa casa, em condições iguais ao imóvel do Minha Casa Minha Vida urbano, ou seja, com piso cerâmico, azulejo nas paredes, tudo que tem direito, água, luz e acessibilidade garantida. 70 municípios de Minas Gerais receberam hoje mais um lote de retroescavadeiras pelo programa de aceleração do crescimento. As novas máquinas vão reforçar os trabalhos de manutenção das estradas que levam à produção da agricultura familiar da região. Com esse lote, chega a 640 o número de máquinas desse tipo entregues só no Estado. Em todo o país, até o momento, já foram entregues mais de 4 mil e 800 retroescavadeiras. A entrega das retroescavadeiras faz parte das ações da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Os equipamentos estão sendo doados aos municípios com menos de 50 mil habitantes. São motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhão basculante. Entre os resultados esperados estão melhorar o escoamento da produção, o transporte escolar e o acesso à água. A presidenta Dilma Rousseff lançou hoje a página do Palácio do Planalto na rede social Facebook. A página reúne informações dos cinco pactos pelo desenvolvimento do país propostos pela presidenta Dilma Rousseff após as manifestações de junho. São eles, responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, educação e mobilidade urbana. Na página também é possível ver fotos, vídeos e saber da agenda da presidenta. Dilma Rousseff gravou um vídeo convidando os internautas a curtirem a página. Olá, convido você a participar da página do Palácio do Planalto no Facebook. Ela foi lançada para ser mais um espaço para você acompanhar de perto as atividades do governo federal. Nessa página, vamos também debater a evolução dos nossos cinco pactos. O Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto pela Reforma Política, o Pacto pela Saúde de Qualidade, o Pacto pela Educação e o Pacto pelo Transporte Público de Qualidade. Curta a nossa página, opine, participe e compartilhe conosco a transformação do Brasil em um país com igualdade de oportunidades para todos. Também hoje, o Palácio do Planalto lançou seu Tumblr, uma espécie de blog que usa fotos, vídeos e textos curtos. No Dia Nacional da Consciência Negra, a primeira postagem na rede social marcou o início da série Brasilidade, que conta a história de pessoas que fazem a diferença no país, como a estudante de direito, Brizam Ferreira Enxalá. Filha de pai africano e mãe brasileira, Brizam herdou dos pais a paixão pela luta social e o direito da população negra. O ser negro no Brasil é lutar diariamente diante dos preconceitos, das piadinhas, que não são piadinhas racistas, mas pessoas racistas fazendo piadas. É ter que enfrentar todo dia o peso de uma sociedade que historicamente não nos deu valor. E carregar também consigo nos traços, no cabelo, no seu jeito de ser, uma ancestralidade muito bonita, uma ancestralidade muito forte, que é o que nos permite estar aqui, que é o que nos permite resistir. As páginas do Palácio do Planalto nas duas redes sociais estão nos endereços que aparecem na tela. E por outra rede social, o Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou em sua conta pessoal que a efetiva igualdade racial somente será conquistada com políticas afirmativas de promoção de oportunidades para negros. E disse que, por isso, promulgou a lei de cotas nas universidades e enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que reserva 20% das vagas do Serviço Público Federal para negros. Começa hoje e vai até o dia 24 deste mês, aqui em Brasília, a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O encontro vai debater a reforma urbana e contribuir para a construção de propostas e políticas públicas voltadas para o setor. Para mais informações, é só acessar o site www.cidades.gov.br. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. E outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto